Carla, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Sol, boa tarde. Outro dia eu tava mostrando aqui na Rolangerie que tá com uma promoção, gente, uma arara 49,90. E você me disse assim que não é só lá nos Langerie, aonde mais também tá com promoção? Aqui na lojinha secreta do Sexy Shop também tá tudo em promoção. Então fala pra mim, tudo que a Vitória tá mostrando aqui, tudo tá em promoção? Tudo em promoção. Tá dando 15, 20% de desconto, dá uma margem de 10, 20, 30 reais de desconto. Verdade. Algo que você acha, essa bombinha aí que eu vejo assim que todo mundo compra, todo mundo usa, né? Tá com desconto legal? Conta pra gente. De 190 reais ela tá por 99,90. É uma metade? Quase metade do preço. É, é. É praticamente metade, né? Praticamente metade. Exatamente. Esse mês de dezembro. Esse mês de dezembro. Então, outra coisa, vamos ver. Essas bolinhas que são tudo recorde de venda, né? As pessoas que tá começando usar Sexy Shop, começa com as bolinhas, que é o mais básico de tudo. Elas de 16, 20, porque tem 16 e 20. As de 20, tá tudo por 11 reais. E as de 16 reais, tudo por 8 reais. Gente, tem que deixar o relacionamento mais agradável esse final de ano, gente. Eu tô viajando pra rancho agora, ó, já tem um monte de brinquedinhos. Tudo em promoção. Tudo em promoção. Tudo, tudo, tudo. Tudo que tem aqui. É só vir aqui no fundinho. Ó, vir aqui no fundinho, na sala secreta, discreta. Ninguém vai ficar vendo. Agora, nós nem tínhamos pensado em colocar a sacolinha aqui. Eu tinha que ir lá pegar a sacolinha. Já colocou aqui. Já tem a sacolinha aqui. Então, já sai com ela sem ninguém ver o que você comprou. E uma pessoa que vai te explicar, né? Ela falou que tá estudando, tá vendo como que é, né? Dá pra dar umas orientações aí. Só estudando não. Estou usando também. Ai, eu quis ser mais discreta, mas com essa Carla não tem jeito, viu? Não tem jeito, né, Rô? Eu quis dar uma aí, né? Mas não adiantou. Agora... Eu tenho que falar o que dá, o que não dá, né? Dá certo, né? É, dá muito certo. Algumas eu compro, algumas a Rô me dá. Verdade? É. E a Rô também, né? Ela tá estudando? Pode contar. Hã? Ela nem quer aparecer, gente. Rô, vem aqui. Vem falar pra nós aqui, ó. Aqui no cantinho. Eu perguntei se tinha que guardar essas coisas. Ela falou que é enfeite. É enfeite. Ó. O senhor tá falando que é guardado, né? Gente, olha isso. O senhor também tá estudando? É, a gente estuda, a gente usa, né? A gente tem que saber, como a Carla falou, saber o que a gente fala, né? Não, o que fala não, o que usa. Ah, é o que fala. É. É verdade, é verdade. Agora, uma coisa que eu nunca vou usar é isso daqui. Por quê? Dá um trem. Lembra, Vitória, o filme que nós assistimos? A mulher, o homem morreu e a mulher ficou gemada. Assisti, assisti. Não foi? Assisti. Eu tô fora disso daí. Você já usou? Eu ia falar. Já usei. Mas não essa aqui. Eu usei de verdade. Dá uma batedeira, dá. Tô fora. Ah, eu também. Ela nem... Ela já foi embora, não deixou eu perguntar se ela tinha usado. Gente, essas meninas eu adoro. O que você ia mostrar aí? Eu ia mostrar isso aqui. Eu nem dava valor pra isso aqui, Solange. Bastante gente pedia, porque a minha patroa trouxe de monte. Só que ela falou tanto, tanto, tanto. Um dia eu falei assim, ah, vou tomar isso aqui, 10 reais só, né? Comprei. Você acredita que funciona esse trem aqui? Funciona. Mas funciona pra quê? Se você tá aquele dia cansada, porque mulher é mil e uma, né? Falam que mulher é bombril. É mil e uma utilidade. Tem que dar conta da casa, do filho. Tá aqui o telefone. Não, é top. Tá cansada, Solange. Tem que dar conta da casa, do filho, do marido. Tem que trabalhar fora. Tem dia que você não quer. Parece que é o dia que seu marido tá inspirado. Aí tá um dia. Manda um bom dia diferente, né, Fernando? Já manda um bom dia diferente, você já fala. É hoje. É hoje. O que eu vou fazer? Vou tomar um e tá em promoção também? É, de 10 reais esse tá quanto, patroa? 6 reais. 6 reais. Então, gente, 6 reais, ó, esse daqui. Corre pra cá, corre pra Langerri. Vamos passar o endereço? Lourenço Prado, 771. Vem aqui, toma um cafezinho, um cappuccino. E você vai ser super bem atendida por essas meninas que são uma simpatia.